Bem, gajos, vocês sabiam que já havia equipas e times dentro do Duel Links? Vocês sabiam disso? Não sabia, Zequinha. Para de mentir, não sabia, Zeca? E então, gajos, neste vídeo vou-vos falar de coisas que podem acontecer e que já estão a acontecer, porque já há equipas dentro do Duel Links e eu vou-vos explicar tudinho neste vídeo, por isso não percam o vídeo. Vamos lá! Bem, gajos, antes de começar aqui o vídeo, eu gostava de vos pedir que vocês fossem aqui neste vídeo aqui e ouvissem aqui o canal de um Portuga que é meu amigo, que é cantor, o canal é Fulcalaixo, vou deixar o canal na descrição e aqui eu quero que vocês venham aqui e escrevam um bim pelo Miguel Jócaro. Porquê, Zeca? Porque tem, e esse gajos é meu amigo e ele pediu ao outro streamer, é o streamer que é gajos, que é galhãozinho, que para chegar lá, e os gajos chegaram lá e disseram, bim pelo Pablito, bim pelo Pablito, bim pelo Pablito, cara. Como assim? E vocês vão chegar lá e não dar aquilo a dizer, bim pelo Miguel Jócaro, sai fora Pablito, sai fora Pablito, bim pelo Miguel Jócaro. E se vocês queriam-vos pedir para vocês fazerem isso, quem puder, link na descrição, já sabem, agradeço imenso. Se vocês o fizerem, depois digam-me aí nos comentários, muito obrigado, Zeca. Oi, gajos e gajos, Miguel Jócaro aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links e bem gajos, neste vídeo nós vamos abordar o quê? Vamos abordar que saiu o jogo de Duel Links na China, e esse jogo já veio diferenciado, só que veio com possíveis coisas que podem acontecer no nosso jogo. Eu queria agradecer ao PDS que me mandou as informações todas, porque ele foi falar lá com os chineses, entrou no jogo da China, e tem várias coisas diferenciadas, ou seja, são coisas que podem acontecer dentro do jogo. Se quer saber tudo, já sabe, deixem o gosto, não percam novidades, partilhem o vídeo, ajuda muito o canal, estamos quase, quase nos 15k, por isso ajudem, gajos. Partilhem aí no grupinho do Zap, isso ajuda muito, Zeca. E já sabem, não percam Camelos Cup, sábado, 10 da manhã, na nossa live da Twitch, entrem aí no Discord da descrição, vou ter que atualizar o link, e BR Weekly, todas as lives, quarta ou quinta e domingo, à noite, vocês na nossa live, se acompanharem, seguirem lá a nossa live, vocês podem jogar essa linha grátis, que podem ganhar 20 reais, só duas horas a jogar, por isso, metam aí, ativam o sininho também, para não perder no YouTube, porque eu mando vídeos do YouTube a dizer quando é que é essa linha e tudo mais. Pronto, gajos, vamos aqui ao vídeo, e é assim, Konami liberou uma versão beta de Yu-Gi-Oh! na China. Porquê? Porque Yu-Gi-Oh! na China, tipo, eles não tinham Yu-Gi-Oh! E os gajos que se qualificaram pela China, que jogavam 6C na China, jogavam por outras contas, eles não eram permitidos de participar no Mundial, nem eram permitidos de jogar. Mas como tem muitos chineses que adoram Yu-Gi-Oh! A Konami liberou o Yu-Gi-Oh! na China, só que liberou versão beta. Certo? Certo. E vocês dizem assim, Oh, gajos, mas o que é que a mim me interessa o Yu-Gi-Oh! na China, gajos? O que é que isso a mim me interessa? Eu sou o BR, mas só sou o chinês da cintura para baixo, e não sei o quê. Gajos, eu sou o negão da cintura para baixo, por isso ouçam-me, gajos, tenham calmo. É assim, foi liberado no Konami, na China lá, o novo Yu-Gi-Oh! beta, durante algumas horas. E que tinha várias coisas novas, que foi o quê? Que foram principalmente coisas que não são permitidas na China, como, por exemplo, aqui as caveiras, que eles aqui não podem pôr caveiras, oh! As cartas são modificadas aqui, por exemplo, tem caveira, não tem caveira, tem caveira, não tem caveira. Aqui a mesma coisa, oh! As cartas foram modificadas aqui para os da China, que eles não são permitidos ter caveira, oh! Caveira, não caveira. Caveira, capacete. E bem, gajos, isso aí, por acaso, eu não percebo aqui, um à parte, eu não percebo como é que os gajos comem castores, cães, gato, grilo, tudo, abós, comem tudo, e não podem, e têm nojinho de caveiras, quer dizer, eles comem porra toda e têm nojo de caveiras, não percebo, não consigo entender aí o Konami China, não entendo essa porra, mas pronto. Para que vocês saibam, eles modificaram isto aqui para entrar na China, porque só pode assim, não sei porquê. Depois, eles também modificaram aqui o mundo, porque meteram no mais bonito, em vez de meter o estúdio, meteram aqui este gate, o que faz sentido até para eles, não sei, mas pode ser também modificado no Yu-Gi-Oh! Podemos ter um segundo gate, não sei. Depois, modificaram raridades de cartas, porque eles têm inboxes diferenciadas. Ai, gajos, se têm inboxes diferenciadas, quer dizer que o jogo vai ser sempre diferente do nosso. Não, Zeca, se têm inboxes diferenciadas, é porque o jogo deles começou do zero, por isso eles têm que meter cartas como esta, que era uma OR, tipo, voltou a ER, e vão liberando boxes mais completas, com menos lixo, que é para eles voltarem ao nosso meta o mais rápido possível, por isso as boxes têm que ser melhoradas, quer o que eles deviam fazer aqui para nós também, mas pronto. Depois, aqui, então, tem também uma coisa diferenciada, que é Teams. Vocês clicam aqui, que é atrás, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é aqui, atrás deste gate, se não estou em erro, pronto, é aqui atrás, vocês clicam e aqui atrás é o bagulho para entrar nas Teams. E se vocês repararem no nosso jogo, também temos assim, um bagulho assim, e provavelmente para termos isto aqui, a Konami vai nos ter que dar um segundo gate também, provavelmente, para os duelos. Mas pronto, e porquê? E vocês dizem, ai gajo, mas se eles têm time, não quer dizer que nós vamos ter time. Errado, gajo. Se eles terem time, muito provavelmente nós vamos ter time. Porquê? Porque se a Konami é japonesa, ouçam bem, a Konami é japonesa, o jogo sai na China, os chineses, para se qualificar na QC Cup, têm que jogar contra nós, certo? Porque todos os países jogam todos juntos na QC Cup, ok? Então quer dizer, a Konami vai misturar os dois jogos, obrigatoriamente. E quer dizer que só eles vão ter cartas exclusivas deles, e que só eles vão poder usar certas cartas, e só eles é que vão poder ter equipas? Errado, gajo. Claro que não. E até vos quero mostrar uma coisa que vai sair no Duel Links, com certeza, que vai ser aqui isto. Lá, o Kaiban e o Mago Negro, lá o Yugi, eles dão estas cartas, que são de Blue Eyes e de Mago Negro, e são de personagens, se não estão em guerra, ou de nível up, não sei. Por isso a Konami, muito provavelmente, vai ter que liberar isto para nós, quando liberar o Konami China, o Yu-Gi-Oh China. Porquê? Porque os Yu-Gi-Oh da China, quando foi jogar contra nós na ranqueada, ou na caceta, ou seja o que for, eles, tipo, vão poder usar estas cartas, Zeca. E quer dizer, eles vão usar estas cartas e nós não? Claro que não. Quer dizer, não quer dizer que a Konami se preocupe muito com a outra comunidade, mas que os Japinhas, eles preocupam-se. Por isso os Japinhas, claro que vão ter direito a estas cartas. Se os Japinhas têm, nós também temos que ter, Zequinha. É assim que funciona. E a mesma coisa funciona aqui para as equipas, Zeca. Eles clicam aqui neste mundo aqui, é por isso que tem aqui esta rodinha para ir para os duelos, e depois, acho que é para gastar o ouro, que aí faz sentido, ou ouro ou é por dinheiro, não tenho a certeza. E vocês podem criar a vossa própria time dentro do jogo, e aqui, vocês estão a ver, dá para entrar, isto aqui é o menu, para entrar dentro de times que já estão criadas, Zeca. Por isso, a Konami, muito provavelmente, se na China eles vão ter isto, no Japão vão ter que ter certinho, direitinho. E quer dizer que nós também vamos ter certinho, direitinho. Ah, gajo, e então quando é que nós podemos ter times, Zeca? Gajo, fácil. Nós podemos ter times e estas cartas aqui, pelo menos, podemos ter isto e as times quando o jogo de Yu-Gi-Oh! Dueling China sair oficialmente. Quando é que o jogo sai oficialmente, gajo? Eu não sei, mas eu sei que vai sair este ano, muito provavelmente. Por isso, este ano, muito provavelmente, gajo, podem apostar que vamos ter equipas e estas duas cartas, a partir do momento que a Konami liberar Yu-Gi-Oh! China, e que o Yu-Gi-Oh! China fique ligado ao nosso Yu-Gi-Oh! para os chineses jogarem ranqueada e jogarem Copa Cacete. Quando a Konami fizer isso, nós vamos ter isto. Primeiro, esta versão aqui foi versão beta, ou seja, eles fecharam, foi para testar. Só que agora vamos ver, então, quais são mais os updates quando eles abrirem aí. E quando eles abrirem aí, vocês vão ter equipas no jogo, muito de certeza, mas vocês já estão a saber aqui muito antes sobre isso, gajo. Por isso, deixem-me nos comentários a ver o que é que vocês acham do vídeo, partilhem que ajuda muito, ajuda muito o canal, deixem o gosto, partilhem lá nos vídeos do zap, façam saber a toda a gente que vocês conhecem, e agradeço muito, já sabem, não concordam, discordam de alguma coisa, deixem aí nos comentários, mas para mim é isto que faz sentido, gajo. E queria partilhar isto com vocês. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fomos, gajo! Transcrição e Legendas Pedro Negri